Este é o acorde Dó Maior, este é o acorde Dó Maior com sétima, a sétima é menor, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, bemol, menor, menor. Acontece que entre esta nota e esta nota temos tensão, esta tensão era muito mal recebida na Idade Média e precisava ser resolvida para cá. Este é um fragmento do acorde Fá Maior. tensão resolução do com sétima resolve o mesmo acorde do com sétima que contém um si bemol que crie um triton com o mi I love potato pode ser resolvendo um fa menor do com sétima resolve no fa menor do com sétima resolve no fa maior se você preferir do com sétima fa menor pode maior ou menor como queira do com sétima fa maior do com sétima fa menor do com sétima fa menor o